Marília Batista não conseguiu esconder a emoção durante a abertura de uma conta de solidariedade para si e para os seus filhos. Uma iniciativa do jornal O Mirante, à qual se associou a Caixa de Crédito Agrícola de Salvaterra de Magos. Uma prenda de Natal para esta família de foros de Salvaterra, cujos filhos menores estiveram numa instituição durante um ano e oito meses, por iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, situação que mereceu fortes críticas da população. Ela vai utilizar o dinheiro como quiser, da forma que quiser. É evidente que a conta ainda tem duas assinaturas, porque não fazia sentido que tivesse só uma. E até pela representação que a associação que o Nuno aqui representa, pelo papel importante que ela teve na ajuda à sua família e a si própria, eu achei que eles deviam ser envolvidos nesta iniciativa do Mirante. Acompanhámos na altura o que se passou, de calhar não tão de perto como o Sr. Junquimilho, que se envolveu, não só os nomes pessoalmente, neste périto, mas a Caixa não devia de maneira nenhuma ficar insensível a isto e digamos que ficamos também sensibilizados com a situação e, com todo o gosto, colaboramos e esperamos poder, também no futuro, poder continuar a colaborar e fazer com que estes jovens, portanto, tenham um bocadinho mais de oportunidades. A conta foi aberta na tarde desta sexta-feira, 10 de dezembro. Os 1.500 euros que foram depositados resultam de receitas do Clube de Leitores de o Mirante e de uma participação da Caixa Agrícola de Salvaterra. Estiveram presentes nesta iniciativa Nuno Monteiro, da Associação de Chorigi-Quempo, que dinamizou o apoio da comunidade à família, os deputados Vasco Cunha e António Campos, do PSD, e o ex-deputado Nuno Antão, do PS, atual adjunto do Governo de Sevil de Santarém, que se interessaram pelo assunto na altura em que as crianças estavam institucionalizadas. Recorde-se que os três filhos menores de Marília Batista foram retirados à família pela GNR e apesar da população se ter solidarizado com os pais e construído uma casa nova para a família habitar, a devolução dos menores só foi concretizada a 26 de março deste ano.